Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Partidores do Lucas Neto! O Lucas Neto apareceu fazendo Jiu-Jitsu! Será que ele ganhou? Antes de ver o Lucas lutando, deixe um likezão no vídeo se você gosta dele! Comenta e se inscreva aqui no canal! Aqui você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Morri! E aí